Olá, boas tardes, buenos dias, sou Yana de Oxum, ou boas noites, não sei que país estou aí, me escutando, pois que tenham a bendição da mamãe Oxum com vocês. Outro trabalho da mamãe Oxum e da mamãe Oya. Vamos a ver quem está com problemas com luna crescente, que quer que a pessoa, seus inimigos, seu marido que está meio atravessado, você não sabe o que vai fazer com ele, se separa, se casa, se devorça, se isso, namorada que não quer, o patrão que não vai para a tua cara, se vai tachar, se não vai, pois vamos lá, corre um maracujá, um maracujá bem azedo, hein? Ana, como está azedo? Você pode ver se o maracujá está verde, se o maracujá está verde, serve para ele estar ácido, está azedo. Você corta ele no meio, certo? E aí, na metade direita, você põe o teu nome e na metade esquerda, que você põe o nome do que você quer, da pessoa que você quer, teu marido, o problema, você escreve tudo isso lá na esquerda. Uniu tudo isso, uniu e colocou mel em volta, cheia o maracujá de mel, certo? Se você vive numa casa, você põe em cima do teu telhado, perdão, você pode pôr em cima do pouquinho da, fora da porta da tua casa, perto do telhado, hein? Quem vive numa casa. Quem não vive numa casa e não tem possibilidade, baixa no jardim e deixa depois da manhã no jardim. Hoje fica na tua casa e amanhã não, você leva para o jardim, certo? E pedindo tudo o que você quer. Acordem, sempre rezam Padre Nosso, Ave Maria, para o teu anjo da guarda, depois cinco e cinco, Padre Nosso, Ave Maria, para o São Miguel, Gabriel, Rafael. Logo, a oração, quando você termina de fazer, é Deus do trono, Deus da felicidade, Deus da abundância. Mostrai o que tenho que fazer, que essa pessoa venha a mim completamente com os seus mandamentos, com amor, com paz, com carinho. Mostrai o caminho, hein? Quando você tá contando o nome da pessoa, você tá pedindo a mamãe do chum, a do ex-do trono, que é Deus, Salvador, e a mamãe olhar. Procurem tomar um banho de água normal com um pouquinho de açúcar e uma flor branca do coelho para baixo antes de fazer esse trabalho. Hoje, o ano crescente, certo? Façam isso com muita fé, com muita paz e, olha, esse trabalho é um trabalho que não se deve fazer com maldade. A pessoa que faz esse trabalho, aproveitando que o maracujá é azedo e faz com maldade, tudo vai voltar para você. Cuidado com o que você faz e cuidado com o que você vai pedir, porque eu ainda continuo vendo muita porcaria espalhada pelas cidades. E muita porcaria, incluso outro dia uma senhora rompeu uma cadeira, uma senhora de 70 anos, por culpa de as porcarias de animais colocadas na porta que diz que dá sorte. A senhora está com a cadeira rota. Então, por favor, muita precaução e muita prudência com isso, vale? Bom, pois muito axé da mamãe do chum, muita paz em vosso coração e qualquer coisa podeis conectar comigo em Facebook, em Twitter, no 678-34-6178, em Salvador Arendi e local 6, local 16bis, certo? Na Coruña. Eu ainda não comecei com as consultas no Sky. Quando eu comecei com as consultas no Sky, podeis estar com certeza que podeis comunicar comigo em consultas ou perguntas, o que querais, certo? Buenas tardes, buenos dias, buenas noites. Que a mamãe do chum abrace vosotros com muito amor e com muita paz em vosso coração. É um grande saludo da Ana, da filha de Oxum, da mãe de Oxum para vosotros. Que as águas sagradas de Oxum podam cair sobre vossa casa, sobre vossa cabeça, trazendo a paz, a felicidade, o axé da mamãe do chum. Axé!